Leopoldo Luque, médico particular de Diego Maradona, foi incluído neste domingo em uma investigação por homicídio culposo após buscas realizadas em seu consultório e em sua residência. A informação é da agência estatal Telam. Essa medida da justiça argentina foi iniciada após os depoimentos de Djalma, Dianina e Jana, filhas de Maradona, que informaram que estavam insatisfeitas com o tratamento que foi providenciado na residência do ex-jogador do distrito de Tigre, em Buenos Aires. Leopoldo disse neste domingo que cuidou o máximo possível, até o impossível, de um paciente que fazia o que queria na vida. Não estou escondendo nada aqui, não há nada a esconder. Fiz o meu melhor. E mais, estou orgulhoso do que fiz e estou orgulhoso do que todos os médicos fizeram com Diego. Obviamente lamento, mas garanto que o melhor foi feito com Diego. Temos uma equipe, não o Luque. Sim, mas garantizo que se fez o melhor com Diego. Todos, um equipe muito grande, não o Luque. O médico disse não saber por que não havia um desfibrilador para o caso de uma parada cardíaca na casa em Tigre. Maradona morreu no dia 25 de novembro de parada cardiorrespiratória em sua casa, poucos dias depois de receber alta da operação na cabeça para a retirada de um hematoma.